Fala aí, galerinha do Força Máxima, tudo bem com vocês? Teacher Evan here. Hoje eu não preparei slides, eu sempre faço slides, né? Mas hoje eu não preparei slides porque não tem muita informação gramatical, tá? Não tem informação gramatical. Então é mais, assim, interpretação de texto. Tem algumas ideias que eu acho que vocês, né? Nossa, vocês sacam até mais do que eu. Vocês jovens falam sobre memes, né? Aposto que vocês, assim, gostam pra caramba, né? A gente vai falar de memes, eu trouxe alguns memes bem legais, assim, porque eu adoro. Então, assim, vocês sacam muito mais do que eu, com certeza, em relação a isso. Eu acho isso muito legal. Eu vou trazer mesmo na internet, vou mostrar na internet que eu acho que fica legal e mais fácil. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre esse vídeo adicionado pra galera do nono ano. Nós vamos falar sobre o chapter 19, ok? So, writing, publicity, content, memes, etc. Daí que eu falo sobre alguns tópicos, assim, bem interessantes. Coisas que vocês até sabem, né? Só que nunca pararam, às vezes, pra pensar. Então eu trouxe algumas ideias aqui que eu acho que vai ser, alguns exemplos que eu acho que vai ser bem legal. Tudo bem? Mas lembrando, galerinha, vocês precisam assistir a videoaula no portal da escola e depois assistir a videoaula no Zoom com o professor ou professora de vocês. Tudo bem? Então vamos lá, galerinha. Vamos lá e falar. A gente tá falando aí, então, se eu falo de tecnologia, é isso? Então vamos lá. Aqui tem a primeira pergunta aí. Can you imagine your life without internet? Você consegue imaginar sua vida sem internet? Né? Assim, eu tenho 32 anos, então assim, eu lembro de muita coisa antes da internet. Só que eu não sei se hoje eu conseguiria, tipo assim, largar a internet de vez, porque eu amo assistir séries, eu amo usar as redes sociais, né? Quem não, né? Então, assim, imagina ficar sem internet agora. Não sei. Será que você consegue imaginar sua vida sem internet? Eu não sei. Eu ser bem sincero, deve ser muito difícil. Mas antes, vamos ver aqui nossos objetivos. So, to become familiar with some words used in the internet language, né? Então, tem algumas palavras que são usadas na internet, né? Às vezes eu fico assim, gente, que palavra é essa? Ah, não, o pessoal da internet tá usando, né? Tem muita coisa assim que às vezes com os meus alunos, com os meus alunos mais novos, assim, eu aprendo muito, né? So, to create infographics and memes, né? Vou falar assim, dos infographics, infographics e os memes, né? E memes, não preciso nem falar, né? Vocês sacam muito, né? Eu vejo aí, a galerinha aí, arrasa, né? E eles eu fico assim, não entendam o meme. Gente, me ajuda. Eu mando mensagem pra algum aluno, em algum grupo que eu tenho no WhatsApp. Os alunos já vêm aquela explicação. Eu fico, gente, vocês sabem disso? Então, eu acho isso muito legal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha. Eu não vou ler, assim, os textos têm muitas palavras, assim, só que eu vou explicar resumidamente, tudo bem? De uma forma até mais fácil, tá? Eu não vou ficar traduzindo palavra por palavra, não, que eu costumo até fazer isso. Mas como são informações, assim, sobre internet, memes e tal, assim, eu vou falar, assim, o que eu acho mais importante. Se vocês terem uma dúvida, podem dar uma pesquisada, tudo bem? Vamos lá, galerinha. According to Cambridge Online Dictionary, the internet is a large system of connected computers around the world that allows people to share information and communicate with each other. Então, de acordo com o dicionário de Oxford, não é isso? É um sistema, a internet é um sistema bem, né, amplo, né, grande, que ele tem a possibilidade de conectar, né, no caso, tem computadores conectados ao redor do mundo, né, e nós conseguimos o quê? Share information, né, compartilhar informação e conversar com o mundo inteiro, né, com todo mundo, né? Meu avô que mora no Ceará, eu consigo conversar com ele, ou se você tem um amigo ou um familiar, um parente que mora em outro país, você consegue, hoje em dia, né, tem as ferramentas, assim, pra você conversar com uma pessoa, é muito grande, né? Até hoje, assim, com essa quarentena, que é difícil, não tô dizendo que esteja fácil, porque eu sei que tá difícil, mas ainda você tem a internet aí pra te ajudar. Imagina ficar de quarentena sem internet, misericórdia. Tem até um troço só de imaginar, né, porque eu adoro assistir séries, né, meu avô ficar na internet, conversando, então é muito bom, né? Então, vamos lá. Most people around you have, most people around you have, use the internet at least once. A maioria das pessoas que você tem, né, que não se conhece, por favor, todo mundo já usou a internet por alguma vez, né? While others can't even imagine their lives without it. Enquanto muitos dovos não conseguem imaginar a vida, né, sem a internet, né? Lots of new words, trend, diversify and share information came along with this word system. Esse came along, a ideia de que apareceu, né, novas tendências, novas palavras, né, ah, pô, vai dar um like aí. Pô, eu sei que o verbo like é o verbo gostar, pode ser também uma preposição pra comparar e tal, bababá, mas aí, ah, cara, postei lá, vai lá, dá um like pra mim, pô, cara, você parou, você stopped following me, você parou de me seguir, né, então são coisas lá, follow me, vai lá, me segue lá, então são coisas bem legais, assim, que estamos usando hoje na internet, não é isso? Claro que a gente já sabia que follow significa seguir, perseguir e tal, mas no Instagram ele dá aquela mal ideia de seguir pra acompanhar um pouquinho a minha vida e tal, e às vezes até pra propagandas, até pra cursos, né, você vai, hoje em dia o Instagram tá fazendo, né, muitas coisas legais, até pessoas que precisam trabalhar, né, tá em casa, às vezes vão estar, infelizmente, com o problema da quarentena aí, muita gente perdeu o emprego, então tá fazendo da melhor forma aí, vendendo bolo de pote, e aí usam a internet, aula particular, nossa, é, eu acho sensacional, cara, isso aí é, a internet ajuda, tá ajudando muito, né, às vezes um amarca o outro, ah, tô precisando disso aí, ele sabe que aquele, né, vai conseguir, né, te dar esse serviço, né, então as pessoas usam a internet pra isso, né, e com isso é muito, muito, muito legal, né. Então é isso, pessoal, vamos lá? Opa, deixa eu arca aqui. E aí vamos falar sobre os memes, né, cara, memes é, assim, eu morro de guia, né, e tem esse texto aí, eu não vou ficar falando palavra por palavra, né, mas aí eu vou falar com vocês aqui, vamos lá. Então, eu gostei muito dessa parte, que é, realmente, né, a internet meme is an activity concept cat phrase or piece of media which spreads. Esse spread, guys, espalha, né, espalha que como é ver, pessoal lá no Japão já tá sabendo desse meme, eu gosto de dar os exemplos dos memes da Gretchen, né, cara, surreal, assim, quem não conhece, né, e aí, ela já até foi numa entrevista com a Ana Maria Braque, se não me engano, e aí pra falar sobre isso, né, porque espalhou, todo mundo conhece, né, acho que uma grande parte aí, quem nunca viu os memes da Gretchen, tem um monte de risco, né, então ele faz o quê? Ele spread, ele espalha, né, isso? Aí tem, ó, an internet meme may also take the form of an image, typically in an image marker, então a gente pega em forma de uma imagem, né, olha aqui a imagem, você entende aí, não sei se vocês já viram, já fizeram várias montagens com esse casal e essa menina andando na frente, né, não vem, não tem nenhum que eu lembre agora, mas tem aquelas coisas, assim, que tem várias ideias que usam carros, que usam séries, que usam matérias da escola, então eu acho muito, muito, muito legal, né, e eu até trouxe aqui uma página de memes engraçados, gente, isso aqui é ótimo, né, meu Deus, uma vida alheia, no sol que eu preciso cuidar, gente, eu morro de rico essas coisas, e é bobo, mas eu acho muito engraçado, né, e a gente não tá passando, né, a gente fica lá usando no Instagram, no Facebook, quando vai ver, tipo, tá meia a quarenta minutos que te passou e tu tá ainda rindo lá dos memes, né, tem muitos, assim, né, muito boa essa sacada, cara, tipo, sensacional, assim, porque tu usa isso no WhatsApp, assim, ao invés de você falar, caraca, muito boa essa sacada, e tu manda logo essa foto aí, a pessoa, né, entende, né, e aí são muitos, né, tem vários, assim, que eu morro de rir, né, então, assim, de verdade, assim, são vários, né, eu achei esse site aqui, ou, né, ninguém liga, nossa, eu uso muito os meus amigos conversando pelo WhatsApp, nos grupos, assim, eu acho sensacional, beleza? Vamos voltar aí pra nossa coxinha, né, então, envolve, né, cultura, né, de outros países, outras regiões, e aí você acaba, né, adquirindo isso, isso é muito, muito, muito legal, né, e ajuda até na comunicação, se você parar pra falar, ajuda na comunicação também, né, e tem aí sobre cultures, cultures, e espalha mesmo as culturas, e as pessoas entendem, né, e aí, falei mais ou menos, e resumir como eu disse pra vocês, né, no liste desse todo, mas aí, porque, na verdade, isso aí é o importante mesmo, é só falar que é um conceito, uma atividade, um cat, um cat phrase, what does it mean cat phrase? Cat phrase significa um bordão, né, aquela coisa assim que, às vezes, em novela, frases, né, que a pessoa fala e pronto, tu já tá usando, né, eu uso muito um capaz, nossa, eu adoro esse capaz, vai fazer isso aí, capaz, né, quero provas, tinha um que eu usava muito, e diz que era o quero provas, quero provas que eu vou fazer alguma coisa, né, isso que é o cat phrase, é um bordão, né, eu usava isso na época que eu morava com a minha mãe, né, quando eu era mais novo, vai fazer alguma coisa, ai mãe, capaz, quero provas, né, e aí meu irmão acabou pegando essa bobeira, isso de muito tempo atrás, então isso significa um bordão, um cat phrase, tudo bem? E é isso, aí tem aqui, a palavra meme, it was coined by Richard Dawkins, right, in his 1976 book, The Selfish Gem, as an attempt to explain the way cultural information spread, internet memes, are a subset of these general meme concepts, specifically to the culture and environment of the internet. Então, nesse livro, né, traduzindo mais ou menos, esse livro aí mostra, né, a forma cultural de como espalha, né, e realmente essas ideias, esses memes, assim, são assim, de pessoa real, assim, todo mundo conhece, não tem quem não conhece, não tem, não tem como, assim, né, mesmo que você não use, você, ah, mas eu já vi na internet, eu já vi em algum lugar, algum amigo meu comentou comigo, e às vezes tem aqueles que você nunca viu, porque fica não, eu não entendi, e aí a pessoa vai lá, te explica, eu acho muito, muito, muito legal, tudo bem? E aí tem os vocabulários aí, é, do texto aqui, calma aí, descendo aqui, e aí eu tenho aqui, ah, eu gosto de usar isso aqui, que eu acho mais fácil, tá, tem esse vocabulário aí, né, que tem o catchphrase, que não fica o bordão, spread, propagar, espalhar, misspelling, erro de ortografia, às vezes eles usam erro de ortografia, assim, zoeira, uns memes, né, fed, bodismo, todo mundo usa, word of mouth, boca a boca, como vai ver, todo mundo sabe, né, co-coind, inventada, né, esse coin aqui, né, que eu posso usar, tanto coin, quanto invented, ou created, esse coin significa inventada, né, and environment, meio ambiente, tudo bem, pessoal? bem rapidinho, os infographics, o que é infographics? Já tá dizendo aqui, galerinha, infographics, they are used to give information through image, drawing and other visual graphic resource. Então, às vezes, né, às vezes você, já reparou que naquela época, naquela época, ó, já mudou muito anos atrás, às vezes as pessoas falavam papéis na rua, né, e assim, ou, tipo assim, informações, aí eram textos demais, muitos textos, e aí você tinha que parar, você tinha que analisar, você tinha que ler pra entender. Então, hoje nós temos os infographics, que eles são usados o quê? Através de imagens, desenhos, e até mesmo palavras, mas que facilita, né, quer dizer, they can also come with the short text, including brief written information about the topic. Então, é uma, é uma informação rápida, né, é uma explicação curta, mas que você entende rapidamente, porque o que eu quis dizer antes, era que às vezes eram muitas linhas, muitas palavras, e aí você ficava assim, nossa, muita coisa, tem que parar pra ler e tal, e hoje nós temos os infographics, onde você usa slides, aí você usa imagens, você usa até áudios, desenhos, pra você entender de uma forma o quê? Brief, de uma forma rápida, ok? E aí eu trouxe aqui, cadê? Eu peguei uns exemplos aqui, cadê? esse aqui, ó, Benefits of Exercise. Eu poderia muito bem pegar, botar Benefits of, os benefícios de fazer exercício, de praticar exercício, e colocar, pá, 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 vários textos, né, igual, a gente tirou os desenhos, só botar, Improve your mental and health and mood, help you control your weight, né, reduce your risk of heart disease, então, poderiam colocar vários, vários tópicos, só que é cansativo, né, aí você pensa assim, mas o que seria heart disease? Isso aí é uma dúvida, você vai ter que jogar no Google, se quiser perguntar, então, tem desenhos aqui, olha o desenho aqui, reduce your risk of heart disease, então, ele reduz o que? O risco de doenças no coração, né, ó, help you quit smoking, né, isso te ajuda até parar de fumar, e tem aí o pulmão, não é isso? Reduce your risk of falls, né, reduz o risco de cair, de quedas, não é isso? Ó, strengthen your bones and muscles, né, facilita, né, você fica com os ossos, né, os músculos mais fortes, aí usar um osso aqui, eu achei sensacional a ideia, né, um osso que esbola, não é isso? Então, isso aí que é um infographic, ele te dá não somente palavras, mas também imagens, figuras, né, isso, gráficos, pra te auxiliar com o melhor entendimento, pra ter um melhor entendimento, e ter um entendimento mais rápido, tudo bem, pessoal? Voltando aqui, e aí tem, ó, infográficos can be used professionally or academically, to provide a better view of presentation or product to the audience, e diz audience, não é audiência não, tá, isso é um false friend, audience significa público, tá bom? Público, tá? Então, ele ajuda aqui, não só pra, profissionalmente, mas também aqui, na faculdade, então, às vezes você vai criar um projeto, né, eu sou o mesmo professor que, eu sou o mesmo professor que, como ela não vai apresentar um projeto pra mim, eu não gosto de muito texto não, porque texto cansa, dá sono, né, por isso que eu não gosto de ler a apostila, que fica lendo palavra por palavra, porque isso cansa, então é legal você fazer o que, imagens, ó, eu vim com exemplo pra vocês, né, então eu trouxe exemplo pra vocês, por quê? Pra ser uma aula mais ou menos chata, e um pouquinho mais dinâmica, então, e pra isso que serve os infographics, ele ajuda numa apresentação, tanto para o trabalho, quanto para a faculdade, então isso já ajuda, já ajuda muito, tudo bem? E aí fala, nowadays there are software that create online infographics, in order to create a good infographic, it's important to bear in mind, sorry, three key points, nossa, devorou, organization, objective, and relevance of information, então você precisa, né, hoje em dia tem muitos sites, né, que criam, né, infographics, né, e aí pra criar os infographics, é importante ter em mente, né, bear in mind, é three key points, né, organização, objetividade, você precisa ser objetivo, o que que você precisa, o que que você quer mostrar, igual aquela ideia ali que eu mostrei pra vocês, do fitness, né, eu quero mostrar aqui de como ficar o quê, como ser saudável, ficar saudável, né, quais são os benefícios de praticar exercícios, então esse foi o meu objetivo, eu fui claro, né, não quero ficar enrolando com textos, palavras pra atrapalhar, tudo bem? e aí, né, e aí a informação tem que ser relevante, né, tem que ser importante também, né, tem que trazer logo de cara e eu preciso entender, né, e aí tem o vocabulário, né, through, por meio dele, bear in mind, ter em mente, tudo bem? Então os vocabulários do infographic, tudo bem, pessoal? Show? Foi, show, olha, foi, so far, so good, ok? Até aí tudo bem, uma expressão que eu gosto de usar, so far, so good, até aí tudo bem? E aí nós temos os online forums, os guys, cara, você pode falar tanto internet forum ou message board, na verdade é uma online discussion site where people can hold the conversation in the form of posted message, esse guys hold, né, essa ideia de manter, manter uma conversa, por exemplo, quem faz faculdade sabe, ou até mesmo no YouTube, o YouTube é um exemplo disso, tem um vídeo lá embaixo, tem várias mensagens do pessoal comentando sobre o vídeo, aquilo dali é um tipo de online forum, né, onde as pessoas conseguem manter uma conversa, ou até mesmo, por exemplo, um chat, faculdade, às vezes num fórum da faculdade, tem que resolver um exercício, ou até mesmo na escola, não é isso? Então você tem esse online forum, até trouxe um exemplo aqui, mas não sei se vai ficar legal, né, aqui, tá falando sobre algum tipo de serviço, né, que eu não parei, não me atendei, né, mas essas mensagens aqui são informações que as pessoas dão sobre o serviço, né, isso aí é um online forum, então assim, posta toda dúvida, será que serviço é bom? Vou mandar uma mensagem, e a pessoa embaixo vai responder a minha mensagem, a minha pergunta, como é uma o quê? Uma online forum, tipo, conversas, né, por exemplo, quem gosta de comprar, eu gosto muito de comprar, um, ai meu Deus, qual o site? Um mercado livre, e aí você tá lá, clica no produto que você quer, então antes da compra, tem lá um monte de galera, uma galera perguntando, falando sobre o produto, se vale a pena comprar ou não, isso aí é um online forum, ok, pessoal? Não sei se vocês conseguiram me entender, até eu fiquei confuso aqui agora, mas essa é a ideia, né, e aí tem aí, they differ from chat rooms, né, eles diferenciam sobre salas de bate-papo, that message are all for longer than online, of the test, né, então na verdade, você vai conversando, mandando várias mensagens, e você não te respondendo, não é isso, e aí alguns vão usar, os forums have a specific set of jargon associated with them, example, a single conversation is called, or thread or topic, então na verdade, né, às vezes, essa ideia de uma single conversation, a ideia de tópico, qual tópico? Tópico é aquele, então vamos conversar sobre isso, ah, o tópico é sobre a série tal, ah, tem um aplicativo, é TV Showtime, que é o, eu acompanho as séries, eu coloco as séries para assistir, as séries para assistir, né, e aí lá tem os comentários dos episódios, eu adoro, eu sou anunciado, isso aí é um tipo de online forum, onde você vê o quê? O tópico, qual é o tópico? Ah, é a série X, então vou focar lá naquele episódio da série X, e vou ler os comentários sobre, caso que ele spoiler ou não, fica a seu critério, tudo bem? E aí, depende do the forum setting, use it can be anonymous, né, or have to register with the forum and the subsequently log in, in order to post a message. Então, na verdade, você pode ser anônimo, não precisa falar, botar o seu nome, precisa sua foto, ou você tem que se registrar, né, isso, né, entrar, né, para você colocar mensagens, post messages, né, então, na verdade, são vários exemplos, você encontra aí, como eu disse, faculdade, chat, né, de, né, no Facebook, então, no Facebook, tu posta lá uma parada, tem um meme mesmo, as pessoas começam a conversar, ali é um tipo de online forum, onde as pessoas estão trocando ideias, estão mantendo uma conversa, né, aí tem os vocabulários aí, né, os vocabulários, né, hold, achieve, arquivado, setup, configuração, Jordan, que é o jargão que eu falei para você, quer provas, né, nunca será, né, então, são esses que a gente usa também, como eu falei que as pessoas usam e pronto, todo mundo usa, todo mundo fala, não é isso? Vamos lá, e aí, para finalizarmos aqui, nós temos o advertising, só galerinha, advertising, é o quê? Propaganda, não é isso? É uma série de propaganda que compartilha uma ideia, né, um tema, não é isso? E que você pode encontrar os advertising de diversas formas, muitas formas você encontra na rua, em casa, na internet, então assim, aqui então na rua então se encontra assim, as pessoas vendem de diversas formas, né, aí eu uso em diversos canais, né, vou mostrar aqui para vocês, olha aí, né, you sold one on one, Big Mac, extra, então aqui é o propaganda, né, você já olha assim, te dá aquela, ai meu Deus, hum, já deu fome, quero, né, e aí eu tenho aqui também nos billboards, né, esses outdoors, mas a gente usa a palavra certa, é billboard, né, então eu estou andando na rua, você encontra aí um carro, né, ou aí legal, tá bonito, tá na promoção, ou não, não sei, né, e aí às vezes, na rua também, isso aqui é ótimo também, ó, para quem está na rua, né, e aí às vezes não tem tempo para lá, para ler, aí passou de carro assim, ou andou e conseguiu encontrar aí, então são os tipos, né, de, de, de advertising, que parece que eu sou como fome, gente, só em relação à comida, né, e aqui também do, do, do caramelo, não é isso, aqui está passando pela ponte, e aí dá de cara com esse painel, assim, nessa placa aí, então é, é um tipo de advertising, né, ou música, ou na televisão, às vezes você está vendo na televisão, aí vem aquelas propagandas, tudo chato, no YouTube também, então toda hora vai assistir um vídeo, vem uma propaganda de alguma coisa, mas no fundo às vezes ajuda, porque a gente está precisando de alguma coisa, não é isso, então galerinha, essa ideia aí, aqui na, lá fora também, assim, nos Estados Unidos e tal, encontra muitos desses, né, televisões enormes, né, com várias propagandas, de Coca-Cola, ou teatro, de alguma peça, então acho bem, bem legal, e até criativo, né, até porque para a propaganda, publicidade, assim, você precisa ser criativo, né, eu vou ser sincero, fiz isso no meu ensino médio, nossa gente, eu vou ser sincero, criatividade zerada, assim, não tinha, nossa, eu sofri, né, para terminar o ensino médio, fazendo técnico e publicidade, propaganda, assim, é bem complicado, assim, tem que ser mega criativo, assim, eu acho legal, mas não foi para mim, não, acho que eu fiquei escolhendo, graças a Deus, na área de educação, de ensinar, e está sendo mais fácil, eu acho, né, e aí tem aí, né, o que eu falei para vocês aqui também, ó, e, deixa eu marcar aqui, né, então, they utilize, utilize diverse media channels, radio, internet, television, né, então, tem diversos canais aí, rádio, internet, televisão, né, over a particular time frame and target, identify all this, esse target significa público-alvo, né, para qual, para quem, para quem você está querendo, às vezes é coisa de bebês, que não é mais para mães, que estão grávidas, que estão acabadas de ter filhos, né, tem o seu filho, então, na verdade, sempre tem esse target, que seria a audiência, a audiência, da ideia, não, eu lembro que eu disse, a audiência não é audiência, é o false friend, é o público, qual é o público-alvo? Então, tem na internet, television, radio, né, na internet, então, é o que você mais encontra, é isso, e qual é a ideia deles? Eles precisam o quê? Ó, establish a brand, raising brand, awareness, the rate of conversion sales, então, eles precisam o quê? Aumentar, né, isso, tem cuidado também em relação à venda, porque a ideia é vender, não é isso? Então, ó, the rate of success of our failure, né, o, como eu posso dizer, né, the rate, deixa eu ser a palavra tradução agora, the rate, seria a taxa, taxa, né, o índice, né, the rate of success of failure in accomplished, this goal is written, esse written significa calculado, né, esse written, é calculado, né, então, assim, é bem calculado, assim, e é difícil você saber, mas muita gente, quando aparece uma propaganda, todo mundo conhece, então, assim, a taxa também, tanto de sucesso, também de falha também, é calculada, então, a gente tem noção se vai funcionar ou não, o comercial, então, por isso que eu falo, precisa ser comunicativo, e aonde vende mais? Você vê, as pessoas assistem muito a televisão, as pessoas, hoje, radio, se a pessoa colocar no rádio, será que vai ser o mesmo alcance se colocar na internet? Por exemplo, quero colocar, vamos dizer, vou vender, vou dizer que agora eu sou vendedor e quero vender, tipo, sei lá, uns aplicativos, aplicativo não, sei lá, sei lá, uma marca Evan, Evan's Cellphone, pronto, né, e aí eu quero que todo mundo conheça o meu Evan's Cellphone, depois do Evan, não é isso? Então, se eu colocar no radio, essa propaganda, né, a entrei a propaganda, né, com publicitários, que trabalhavam comigo, no radio, será que vai ser, o alcance vai ser tão grande igual é na internet? Ou na televisão? Não. A gente sabe que vê o mal na internet, hoje em dia, todo mundo está conectado com o celular na rua, quase morre, atropelado, mas está lá, não sai do celular. Então, você percebe que a taxa de sucesso, ela pode ser tão grande, mas pode ser, tipo, pequena, né? Porque, na verdade, depende muito da mídia, né, do canal que você vai usar. Então, internet, televisão, alcança muito mais do que um radio. Ou até a pessoa que está na rua, aqueles billboards, como disse os outdoors, né, são coisas que alcançam. Você está andando na rua, está dirigindo, você encontra um outdoor ali, era isso aí que eu queria. De quem nunca tira uma foto? Eu vivo fazendo isso, eu preciso de alguma coisa assim, eu vou na rua e tiro uma foto, para depois eu poder ligar, ou entrar em contato, pesquisar na internet, para eu não esquecer. tudo bem? Vamos lá. E aí, nós temos aí, né, os vocabulary, nem se for falar, né, vocês, assim, e é bem legal, são os mais importantes do texto, né, e aí eu tenho o target audience, que é o público-alvo, né, lembra que o audience, sozinho, é o público, né, e o target audience, público-alvo, né, igual em relação à festa de criança. Qual é o público-alvo? Criança e qual é a música? Você pega a música de criança, né, porque o meu target é, o público é criança, não é isso? Brand, marca, failure, fracasso, record, calculada, então, são várias vocabulárias em relação ao texto, tudo bem, pessoal? Mas, lembrando, não lembra que o tio disse, né, não fiquei lendo, questão por texto, texto por texto, palavra por palavra, porque eu acho que é muito cansativo, muito vocabulário, então, é legal essa explicação mais resumida, até porque vocês vão também para a aula no Zoom com o professor, professora, e vocês vão resolver o exercício de vocês, e aí, na aula no Zoom, já tem o primeiro aí, defino o termo infographic, que é o que vocês vão, né, caso que ele já adiantar, vocês já podem ir lá e pegar aqui, né, they are used to give information, infographics, they are used to give information through image, drawers, and other visual graphic resources. Então, galerinha, espero que tenha ajudado vocês, né, falei bem rapidinho, um pouquinho sobre memes, infographic, online forums, and advertising. Tudo bem, pessoal? É isso, espero que vocês tenham entendido, peço desculpa se eu fui rápido demais, tá, mas não esqueçam, assistam a videoaula primeiro, e depois, vocês vão para a aula, e vão com o professor, professora de vocês, tudo bem? Para fazer, para a resolução dos exercícios. Ok, See ya, have a nice week, nice Monday, and see ya, bye bye.